Samba de Branco Samba de Branco não é um qualquer Mas também, mas também Mas também tem mulher Eu cheguei, eu cheguei de cabo frio E preciso, e preciso de calor Então danço tcha-tcha-tcha com o titio Que ele vai servir de cobertor Oi, 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 oi Oi, aia, ia, ia, ia Meu cobertor é o tcha-tcha-tcha Oi, 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 aia Meu cobertor é o tcha-tcha-tcha Mas também tem mulher Nada de twist E de chá-chá-chá Só vou de balanço, só vou de balanço Vamos balançar Nada de twist Nem de chá-chá-chá Só vou de balanço, só vou de balanço Vamos balançar Mas também tem mulher Turminha pouco E andava triste O doutor É que tem mal E receitou Twist Ai, ai, ai Então castiga Este rebolado Que eu já estou gamado Pelo seu Twist Turminha pouco E andava triste O doutor É que tem mal E receitou Twist Ai, ai, ai Então castiga Este rebolado Que eu já estou gamado Pelo seu Twist Mas também tem mulher Diga, madame Diga, madame O que quer que eu faça Pra que me ame Quero que pregue Seus capitais Pra por meu nome Entre as dez mais Diga, madame Diga, madame O que quer que eu faça Pra que me ame Quero que pregue Seus capitais Pra por meu nome Entre as dez mais Mas também tem Simba Vem, trigo Vem, trigo Vem, trigo Vem, trigo Vem, trigo Vem, trigo Um samba pra ninguém Segura a posse Porque a posse é nossa E mostra a xinga Aqui só no murro tem Negra, o senhor disse Que a mulher dele era frita E o que ele fez pra esquentar? Passou E o que ele fez pra esquentar? Samba de branco Se encontra no banco Vem, cadê lá Que montou E você Samba de branco Não é um qualquer Mas também Mas também Tem mulher Samba de branco Se encontra no banco Vem, cadê lá Que montou E você Samba de branco Não é um qualquer Mas também Mas também Mas também Tem mulher